Eu aqui de volta, voltei para alegrar né, alegrar a vida, vou continuar o jogo, o jogo está maravilhoso, vamos ver a conversa, vamos ver não, vamos ouvir, não nem ouvir, é Loidin, o Loidin, vou destruir isso aqui, não dá para subir aqui, falta um por aqui, vou destruir tudo, aqui não dá para vir, eu vou trocar de personagem, então é só eu vim aqui, não, não é aqui não, que música hein, vou trocar de personagem, eu já sei o que eu vou fazer, é por aqui é, eu vou vim por aqui, não, quero destruir aquele negócio ali, vamos subindo, vamos, ele subindo né, Será que eu consigo? Consegui, você achou que não ia conseguir não? Ah, você arrependeu, peguei, peguei, não, é aquilo, Não, há, estão só, eu queria pegar, Vamos pular, aqui tem um, vou pegar esse negocinho aqui que eu não sei o que é, deve ser, sei lá, não quer nem dar palpite, está congelado. Vamos para o baixo. Eu vou pegar o verdinho. Cê tá vendo no mapa lá, na esquerda. Ah, não dá não. Preciso de outro personagem. O personagem é essencial. Eu não sei o nome dele. Eu vou pegar o um dos aqui. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui ó. O que ele muda de fase? Tem que dar links aqui E eu tenho 7 Quer dizer Grey Grey 13 Falta 13 Está dormindo calmamente Acorda Se apura aqui Gostoso demais Se fosse dobrado o jogo seria excelente hein? Mas é inglês O inglês eu não manjo muito não Passarinho está cantando Isso aqui já peguei antes O que eles falaram hein? Eita O que você vai fazer hein Sessé? Sessém O que você vai fazer hein Sessém? Ou Eu não sei o que eu vou fazer não, César. Vamos por aqui... Não. 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 Dá pra mudar a câmera. Como se... Vou parar o jogo. Não. Não. Não.